Hoje eu tô aqui pra fazer essa unha muito fácil, muito, 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 só vai usar branco e rosa e eu vou usar uma pedrinha também pra dar um charme, pra ficar mais feminino. Espero que vocês gostem, um beijo e até o próximo tutorial. Tchau! Com o branco, pega um pouquinho de branco e da pontinha você vai puxar até onde você quiser, sempre inclinando assim, tipo uma frasezinha de lado. Começa da ponta que é mais fácil, tá? Aqui, ó. Faz assim, ó. Pronto. E a mesma coisa em todas as unhas. Aqui, ó. Do canto. Subindo até onde você quiser. Se faltar esmalte, vai e preenche. Viu? Bem facinho. Vem? Super bonitinho. Agora, gente, a gente vai fazer o... as florzinhas. Não sei se dá pra ver, que eu fiz as bolinhas aqui assim, mais escurinhas. Com esse esmalte, é o... rosa chiclete da Colorama. Você vai simplesmente pegar um pouquinho com o palito e fazer bem no cantinho assim, ó. Uma bolinha mais escura. Coloca um pouco em cima de um papel, sei lá, de uma tampa e faz. Você tem essa opção de deixar assim como esmalte mais escuro. Ou opção de colocar uma pedrinha. Que eu já vou mostrar pra vocês como que é. Bom, gente, eu já coloquei as pedrinhas. Como que você vai colocar a pedrinha? Você pega um pouquinho de base. Aonde você fez aquele... aquele... bolinha rosa, você passa um pouquinho assim em cima. Que é só onde você vai colar a base... a pedrinha. Você pega com o palito e molha. Pega um tiquinho só de base pra você poder pegar a pedrinha. Coloca a pedrinha em cima de alguma coisa, todas viradinhas pra cima, tá? Com a parte brilhante pra cima. Pega ela e cola em cima da bolinha rosa. E aperta um pouquinho, pressiona. Mesma coisa... Na outra unha. Põe um pouquinho de base em cima do rosa. Deixa para secar o rosa um pouquinho, tá? Pega a pedrinha e coloca a pedrinha em cima do rosa. Ficou super bonitinho, né? Ó. A pedrinha. Agora vamos terminar a nossa unha. Terminar de fazer as florzinhas. Bom, gente, eu já fiz as florzinhas. Ficou super lindo. Você vai pegar um esmalte branco, colocar de novo onde você tá usando. Uma tampa, numa folha, sei lá. Colocar um pouquinho assim. Só um pouquinho que você vai usar pouco, na verdade, né? Que meu esmalte, ele está secando. Esmalte branco saca muito rápido, né, gente? Aí você vai pegar um pouquinho e fazer as bolinhas. Normal. Deixa eu ver se vai dar pra vocês verem. Uma. E eu sempre, quando eu vou fazer florzinha, eu sempre faço cinco bolinhas, tá? Eu acho mais bonitinho com cinco bolinhas. Ó. E a mesma coisa na outra unha. O redor da pedrinha, tá? O redor do esmalte que você escolheu pra fazer o miolinho da flor. Isso aí fica a seu critério. Se você quer usar pedrinha. Com pedrinha fica muito bonito, viu? Fica diferente. Também você pode usar um esmalte. Ó. Viu? Lindo, né, gente? Bom, essa foi a unha de hoje. Se tem a opção de colocar um glitter ou não. Glitter não, brilhinho. Eu vou passar esse aqui, da Big Universo. Que é o Luz das Estrelas. É o Cristais Estrelares. Que ele é muito bonitinho. Super fininho. É bom você passar sempre um brilho. Ou depois uma base por cima da pedrinha. Porque ajuda a fixar mais. E ajuda a não cair essa pedrinha, né? Porque às vezes você se mexe, sei lá. Me enxer alguma coisa e ela vai cair. É bom você passar uma base por cima dela. Ou depois passar um brilhinho em toda a unha, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E até o próximo tutorial. Tchau.